oi galera beleza pessoal vou ensinar para vocês hoje como adquirir as classes premium faça se paga no jogo de maneira free aqui no servidor da papaya play tá tô jogando agora no servidor kepa servidor novo começou alguns dias e ó tá maravilhoso graças a deus espero que agora vá pra frente então galera vou te dar as três dicas de como adquirir a classe premium sendo free to play aqui no tos da papaya play e por falar em como vou comer geral agora em claipeda oi vamos lá como é que você consegue essa classe premium tendo free alex e que você faz você pode vir muito bem aqui na loja premium né verificar nossa classe premium quanto que custa caramba 350 TP vai dar uns 150 reais 130 ou só porque eu queria conhecer a classe e agora uma coisa bloqueia essa classe premium calma que dá para desbloquear você consegue também vem aqui na loja de troca você também consegue adquirir essas classes premium e aqui onde está o segredo de você seu jogador free e adquirir as classes premium você precisa de 700 moedas de troca eu no momento queria as medalhas né eu no momento estou com 270 só para vocês aqui 270 medalhas de troca Nossa começa a conseguir o tanto Alex aí que eu vou ensinar para vocês tá galera então dica número um e nessa NPC aqui em Claypeda próxima do lago você pode falar com ela essas moedas aqui você vai você você consegue adquirir até mil moedas por dia como é que consegue jogando estando logado a cada uma ou duas horas eu não me engano você vai conseguir as moedas e assim até completar mil tá bom e você só pode vir aqui na loja de prêmio então aqui você já vai farmar a cada 2.500 moedas dessas você consegue 10 moedas de troca grátis então isso aqui seria mais ou menos a cada dois dias e meio de cada um tá agora vamos juntar com a dica número dois vai vir aqui na NPC vai vóra asas de vai vóra na Lena vai falar com ela vai vir na opção de loja ela também tem opção de premium e ela também tem as moedas de troca então seria a cada cinco moedas tá vai vóra você consegue mais 10 medalhas de troca quantas eu tenho como é que você consegue essas moedas Alex eu tenho quatro no momento tá vendo aqui ó bem aqui em cima tanto logando todo dia que você lugar você vai conseguir uma moeda nossa mas como é que você consegue mais aí que vem o segredo o jogo também tem o famoso log ganho muitos jogos deve conhecer esse famoso log ganho né então eu tenho aqui primeiro log ganho e vai me dar as moedas tá vendo então hoje eu já recebi três moedas semana que vem mais três mais três assim por diante no final do mês recebo várias e também assim que eu peguei agora level 510 abriu outro log ganho novo e também vai me dar 30 moedas a cada sete dias que são essas caixas então essa primeira caixa já vou ganhar 10 moedas na segunda 20 moedas na terceira 30 moedas olha como tá ficando mais próximo de conseguir a classe prêmio 0800 e a última dica terceira para fechar com chave de ouro você pode vir muito bem aqui ó no marketing o mercado o que você vai fazer você pode adquirir visuais que dê para trocar por moedas de medalhas depois dessa troca e adquirir 17 medalhas de troca esses visuais e acessórios eles vêm escrito tá bom como é que você descobre ele só que visuais de cabeça cadê aqui ó acessórios de cabelo e também rolando aqui as páginas até encontrar como assim que alguns aqui são free ele não tem informação vai mostrar escrito no item vou achar um aqui para vocês aqui achei ó aqui ó pronto tá vendo ali ó esse item aqui de cima tá com descrição é o item do tipo de valor tal ponto final esse outro aqui já tem uma coisa mais abaixo tá escrito em azul escuro pode ser trocado por 17 medalhas do mercado e aí que tá o segredo gente então você pode muito bem pegar esses itens comprar no marketing e trocar por medalhas tá por 17 moedas não só só de cabeça mas também você tem é visuais de equipamentos sim os visuais de skin de armas tá vendo ó e que tem vários todos eles praticamente você pode trocar e tem também as roupinhas tá parte prêmio você também consegue trocar tá vendo a marca André trocava de sete medalhas então é assim que eu vou formar para quem quer saber tá curioso nossa mas isso fosse só comprar visual Alex por quanto quanto será que eu teria que gastar mais ou menos bem eu fiz as contas mais daria arredondando para cima por pensar só em visual teriam 42 visuais aí vai depender do preço que você vai pagar de quanto tempo você tem para farmar como que você consegue dinheiro Alex aí vai jogar o joguinho querido é tudo mastigado também vai farmar eu tô fazendo isso gente é farmando no jogo eu vejo que tá barato vou comprar esse aqui eu tô achando caro eu só vou comprar para entretenimento para mostrar para vocês como é que troca então eu vou adquirir aqui o item tá você tem outra barata né que eu nem reparei eu vi que se a arma tá barata a arma tá um pouquinho mais barato e o coisa não conferindo de novo né Opa aqui é o arminha tá mais barata vamos pegar então aqui armas e visual quatro milhões e quatrocentos tá aí lembrando que até o late game o jogo fazendo as quests principais você vai ganhar 60 milhões não dá para comprar um pouco de visual também com esse dinheiro tá que o jogo te dá eu vou comprar e aqui ó vou resgatar o item que eu comprei eu já teve ele estava no Marte o item ele veio aqui para o meu inventário esse visual está passei passei tá aqui ó então esse visual tá vendo que eu posso trocar e aí eu vou fazer a troca agora sobre loja de tp vou vir na loja de troca e clica aqui embaixo nessa opção ó trocar item por é por medalhas tá trocar itens por medalhas e aqui o item que eu acabei de comprar vou selecionar ele viu que ele passou para cá e vou finalizar a troca aqui tá aqui onde tá minha câmera eu vou tirar minha câmera rapidinho viu aqui ó não tem que trocar vai mostrar a primeira você vai se realmente você quer trocar ou você vai lá e confirma e pronto agora mesmo detalhes atuais são 287 estou quase na metade da classe da classe prêmio e ainda não terminei todas as festas tá de episódio então galera o jogo tem como você farmar tem como você conseguir a a famosa classe prêmio né que você quer a minha meta é pegar essa classe aqui e você qual a sua meta agora de pegar classe mas é claro que você tem dinheiro se você trabalha se você quer se divertir com o joguinho não tem problema nenhum gastar dinheiro gente é sua é uma diversão vai gasta se diverte você é paciente que nem eu a fama ó 0800 então para que eles estão dizendo que o tos da papaya play é putwin não gente o tos da papaya play não é putwin tenha paciência tá bom gente consegue sua classe também espero que tenham gostado da dica uma dica rápida como teve muitas perguntas hoje na minha live e gravar esse vídeo para ajudar vocês e também ajudar na minha live com exclamação de atalho eu sei que muita gente pergunta é isso quem quiser por favor curta siga agradeço demais a sua inscrição gente beijo abraço e até a próxima